Ai, Jay! O baqueiro é estranho Minha roupa é estranha Minha roupa é estranha Minha sangue é estranha Minha câmera é estranha Cara do que achou um beijão que você é esse Eu vou maquear O que é diferente não? Estranho, estou na maquiagem do meu banho Estranho, estou na maquiagem do meu banho Estranho, estou na maquiagem do meu banho Estranho, o medo é estranho Saída é estranho, quem quiser pode olhar A boca acabou, ganha aí os caralhos Que hoje tem raquejado, eu vou dar ria Que diferente não Estranho, estou na maquiagem do meu banho Que diferente não Estranho, estou na maquiagem do meu banho Estranho, estou na maquiagem do meu banho Valeu gente, você é a mão do tchê-tchê-tchê no Brasil Puxa o padrão, estou em assaideira, vem de mano, estou em Eu estou na vida de sofrer, eu já larguei a mim casado Na vida de sofrer, eu já larguei a mim casado Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Começou a vaquejar no mar, desvotei a se radegar no carro, vale, vaquiro, vaquiro, carro, vale, gato A minha mulher não dá a ir pra uma competição, pra ver quem derruba a rua em conquistar Só tô agendogado, só tô agendogado Levando essa querinha pra você, amor, amado Só tô agendogado, só tô agendogado Levando essa querinha pra você, amor, amado Toda vida de São Teu, já não ganhei de casado Hoje eu sou agendogado, só tô agendogado E a banda do Tchê 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 do Brasil Tchê 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 Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, baixinho Quero agradecer ao prefeito Evelto Obrigado por esse convite maravilhoso Ao vice-prefeito também Eu vou rar de som